A feira de roupas estava programada para começar no dia 12 deste mês, mas somente cinco dias depois, os lojistas puderam comercializar os produtos. Os feirantes conseguiram derrubar uma liminar que cancelava a liberação do alvará, irritando comerciantes vindos do sul do estado e até de outras regiões do país. É humilhante, a gente começa a funcionar, para de novo, a gente não sabe se vai para frente, se vai parar tudo, a gente tem que ter uma posição para ver o que está acontecendo. O que vocês entendem dessa proibição? Agora eu não sei o que está acontecendo lá fora, se é fiscalização, se é que embarraram de novo. Eu queria ver com o dono da feira se realmente vai funcionar ou não. Este feirante de roupas veio do interior de São Paulo. Ele afirmou que pagou todos os impostos cobrados pelo município e estado. A gente se sente prejudicado, porque você vem trabalhar, você paga impostos, você tem empresa, você tem a despesa de hotel, comida, um gasto que todo mundo sabe que a gente tem. E você chega aqui e já faz quase uma semana que estamos sendo impedidos de trabalhar. Então a gente fica sem saber o que fazer, fica de mãos atadas. Esses impostos foram pagos na cidade? Eles são recolhidos. A gente não é do estado de Minas, mas é recolhido. Quando chega até aqui, é pago na nossa cidade. A gente tem empresa e tudo. O organizador da feira mostrou o documento que garante o funcionamento e abertura das lojas. Nele, o juiz José Antônio Cordeiro determina que o alvará seja concedido e em caso do não cumprimento, uma multa de 10 mil reais seja aplicada ao município por dia. A liminar do juiz, cuja intimação e notificação já deve ter chegado à prefeitura, está em nosso poder, claro e objetivo, dizendo claramente que o alvará está concedido pelo juiz da cidade. A liberação do funcionamento fez com que muitos clientes fossem até a feira, localizada na Avenida Olegário Maciel, no centro de Caratinga. São roupas, bijuterias e móveis com preços de fábrica. Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais estiveram no galpão. Eles percorreram os estandes montados e conferiram algumas notas fiscais. Em toda a documentação expedida por nós, para análise dos juízes e desembargadores que tomaram conta do caso, foram anexadas todas as notas fiscais dos nossos expositores, colocando comprovadamente que todos pagam seus impostos federais, estaduais e quando necessário, de acordo com a legislação municipal, os municipais também. A Receita Estadual foi chamada por nós, para que nós provemos mais uma vez que nós estamos em condição de trabalho, para que eles possam conferir nota fiscal de cada expositor, conferir a mercadoria, para entender que as notas estão devidamente preenchidas e só arbitrar, naturalmente, diante da lei, o imposto que vai ser colocado em cada uma das notas.